Cardano me encheu de dinheiro, eu comprei no primeiro mês que ela abriu, nos primeiros dias que ela abriu, em 2017, eu ganhei muito dinheiro com Cardano, meu preço médio da Cardano é abaixo de 6 centavos, eu vendi em 3 dólares, só pra vocês terem noção de como eu ganhei dinheiro com ela, mas cara, eu não sou fanboy. Acabou de comentar aqui num vídeo, provavelmente devia estar falando mal de... falando mal não, falando da realidade, que as pessoas escolhem redes EVM ao invés de Cardano, Polkadot, Solana, etc. Aí o cara diz assim, diz o cara que comprou uma casa e mobiliou com Cardano, esse ativo que não tinha EVM e tem qual linguagem mesmo? Olha só, no início, então estamos falando de 5 anos atrás, quando eu comprei Cardano, a tese do EVM era infinitamente mais fraca do que hoje. Por que a tese do EVM era mais fraca do que hoje? Porque o EVM não tinha pego, como pegou hoje. Né? Faz sentido? Então no início, a gente tinha o Ethereum que tava querendo fazer contrato inteligente e a Cardano que também tava querendo fazer, tava todo mundo brigando pelo seu espaço. O Ethereum, ele ganhou a cena e ponto final. A Cardano ainda não chegou na cena. E esse é um dos motivos que eu vendi. Por quê? Porque a tese foi perdida, na minha visão. A tese do contrato... Não é que foi perdida. A tese do contrato inteligente, quem ganhou foi o Ethereum. As redes EVM. O que mais que ele fala? Polkadot e a cripto que a maioria dos fundos investem. Fundos como Alameda Research... O cara tá escrevendo aqui, eu tô lendo. Fundos como Alameda Research, que também investiam em FTT e Terra Luna? Hã? Será? Então assim, é um erro falar que só porque o Venture Capital tá seguindo, você tem que seguir junto, tá? Mesmo porque os Venture Capital, eles compram 500 projetos. 4, os 100 e 90 perdem. Os 10 que ganham, eles ficam milionários. Tá? E as L2 são ativos que não foram criados pra dar lucro. Não, L2 não é ativo. L2 é rede. É serviço. Já confundiu o Cucas Calça aqui. Ó, tá falando aqui, ó. Vamos ler junto aqui, ó. E as L2 são ativos que não foram criadas pra dar lucro. É, elas não foram. Elas não são ativos, tá? Mas são excelentes na sua estrutura. Exatamente, claro que elas são excelentes na sua estrutura. Elas são EVM que você tá criticando, porra. O YouTube tem que ter responsabilidade de perguntar se quem pergunta é entusiasta ou investidor. Faça seu próprio estudo. É difícil, viu? É difícil. Vamos lá. Cardano é a rede mais segura até o momento. É lógico que é a mais segura. Não tem transação, não tem nada. É, é a mais segura. Vamos olhar isso aqui. Ela é a mais segura. Não acontece nada nem da porra da Cardano. Olha só. Vamos jogar aqui, ó. As principais, tá? Arbitrum, Base, BNB. As maiores, né? Ethereum, Polygon. E vamos ver Cardano. Ah, não tem Cardano aqui? Tem? Será? Vamos ver se tem Cardano. Tem Cardano. Vamos botar aqui, ó. Então, vamos fazer a comparação aqui de TVL e tudo mais. Olha só. Peguei as principais, tá? Peguei as principais aqui. Endereços ativos na rede Cardano. Enquanto a BNB tem 800 mil, Polygon 300 mil e Ethereum 300 mil, ZK5 300 mil, a Cardano tem 30. Transações diárias. Enquanto a BNB tem quase 3 milhões, a Polygon tem 2 milhões, Ethereum tem 1 milhão, ZK5 800 mil, Arbitrum 500 mil, a Cardano tem 70 mil. A Polygon tem 2 milhões, 2 milhões de transações por dia. A Cardano tem 70 mil. Quando a gente fala em TVL, TVL, olha que doideira. A Ethereum tem 22 bilhões, a BNB tem 3 bilhões, a Arbitrum 1.7, Polygon 08 e a Cardano tem 170 milhões. Então, assim, tudo isso aqui que eu tô falando só corrobora. Só corrobora. A Cardano não tem TVL. Por quê? Porque provavelmente ela não é EVM. Se ela fosse uma rede EVM, provavelmente ela ia estar voando como Arbitrum, Polygon, Polygon EVM, exato. ZK5, Base. Como que chega a Base hoje? Olha só, olha isso aqui. Vamos comparar a Base com a Cardano, tá? Então vamos tirar tudo aqui, Clear All. Eu quero botar Base e quero botar Cardano, tá? Como que a rede Base chegou mês passado e já tem 80 mil endereços ativos por dia, enquanto a Cardano que tem 8 anos... Ela foi feita em 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tem 6 anos, tá? Enquanto a Cardano tem 6 anos, tem 36 mil endereços. Como é que a Base, que chegou ontem, tem mais que o dobro? Transações diárias. Como que a Cardano tem 73 mil transações diárias, enquanto a Base tem 360 mil? E não vou nem falar do pico aqui, tá? Que bateu mais de 1 milhão e 300 mil, enquanto a Cardano tinha 50 mil. Como que uma rede foi criada ontem... A rede foi criada ontem. Dá pau numa rede que tem 6 anos. Por que que isso acontece? Porque a rede Cardano é ruim? Não, não é porque ela é ruim. É porque a tendência do mercado são redes EVM, não é opinião. Não é opinião, é fato. É fato. Compara. Compara, cara. Eu tô pegando aqui uma rede que foi criada ontem, a Base. Criaram ontem. Ela já dá pau na Cardano em tudo. Olha só. Olha só. TVL. Valor total alocado. Então, beleza. Pô, a galera tá aqui porque quer drop. Porque não sei o quê. Beleza. Valor total alocado. A Base chegou ontem, tem 194 milhões de dólares alocados. Enquanto a Cardano, que tem 6 anos, tem 170. Então, não é achismo, minha turminha. Não é achismo. São fatos. São narrativas de mercado. São tendências. São teses de mercado. Eu não brigo com as teses de mercado. Eu não brigo. São fatos. Os dados ontem me mostram. Mas o Zé Bosta, ele acha que, ai, você tá errado. O Cardano é legal. Claro que é legal, mas ninguém usa. Porra. Vai dizer que a Base é melhor, mais segura que a Cardano? Cara, eu não sei se é melhor, se é mais segura. E tanto faz se é melhor, se é mais segura. O fato é, as pessoas usam mais a Base que começou ontem. Foda-se. Se é mais segura ou se não é. Não é. Agora, você quer que eu seja bem sincero? Uma rede EVM é mais segura que uma rede Cardano. O efeito linde de uma rede EVM, ou seja, tá mais estressada, tá mais funcionando, mais gente caçando bug, mais gente desenvolvendo, mais gente rodando, eu entendo que a rede EVM é mais segura que a rede Cardano. Uma rede EVM, né? O conjunto de códigos da Ethereum é mais seguro que a da Cardano. pelo tempo, pela usabilidade, pela escalabilidade. Faz sentido, turma? Então, não é o que eu acho, se a Cardano é mais legal, mais bonita, ou a Base é mais legal. Não, só os dados estão me mostrando. Os dados estão me mostrando. E a galera não tá querendo saber se a Cardano é melhor ou pior. A galera tá usando mais a Base. E, cara, eu tô comparando a Base que chegou ontem. Eu não tô comparando a Base com uma Polygon, tá? Olha, eu não tô comparando a Cardano com uma Polygon. Olha só, Cardano... Vamos comparar a Cardano com Polygon? Aí, meu filho, aí acabou, né? Aí não tem nem comparação. Enquanto a Cardano tem 36 mil endereços ativos por dia, a Polygon tem 300 mil. É só 10 vezes mais. Transações por dia, enquanto a Cardano tem 70 mil, a Polygon tem 2 milhões de transações. Exato. Então não é achismo, é fato. Ah, mas a Cardano é mais bonita. O mercado não acha. A Cardano é mais segura. O mercado não acha. Simples assim, cara. Agora, se você acha que o mercado tá escolhendo errado e acha que tem uma simetria que pode se corrigir, compra tudo de Cardano, short a Polygon, short a Base. E, cara, skin in the game. É simples assim. É simples. Se você tá vendo uma distorção que o mercado inteiro não tá vendo e tá ignorando, você pode ganhar dinheiro com isso, cara. Faz sentido? Faz sentido ou não faz sentido, turma? Tô falando besteira ou não? E veja, eu não tô falando mal da Cardano. A Cardano me encheu de dinheiro. Eu comprei no primeiro mês que ela abriu, nos primeiros dias que ela abriu. Em 2017, eu ganhei muito dinheiro com Cardano. Meu preço médio da Cardano é abaixo de 6 centavos. Eu vendi 3 dólares. Só pra vocês terem noção de como eu ganhei dinheiro com ela. Mas, cara, eu não sou fanboy. Eu entendo que uma coisa é boa, ela fica pior, fica melhor, outra coisa supera. Tese de mercado. O que vale no mercado cripto não é se algo é bom ou é ruim. É tese. Memecoins são uma bosta. Elas fizeram puta dinheiro nos últimos 2, 3 anos. Olha quanta memecoins chegou. Pepe, Harry Potter sobre o que é o Obama Inu, Dogecoin, que é a nossa querida do mercado cripto, deturpada, mas querida, Shiba Rola. Você tá entendendo? Então, assim, não importa se eu gosto ou não. Se eu não gosto, eu não compro. Se eu gosto, eu compro. O mercado vai dizer se a minha ação tá boa ou não. Show de bola? Show de bola? Então, assim, gosto da Cardano? Já gostei muito. Hoje eu não tenho mais ela, não uso e foda-se. Só que redes EVM eu uso todo dia. A maioria das pessoas que estão no DeFi, a maioria não, sei lá, a esmagadora maioria diria que mais de 95% das pessoas que estão no DeFi utilizam redes EVM. Naboo, você acredita que Cardano pode não subir? Eu acho que Naboo sobe tudo. Agora, a grande questão é, ela vai subir mais do que outras redes? Outras moedas, né? Que são moedas de rede, né? Então, eu tô comparando categoria. Será que ela vai subir mais? Será que ela vai subir... Percentualmente falando, tá? Percentualmente falando. Será que ela vai subir mais que a Polygon? Será que ela vai subir mais do que Ethereum? Não sei. Não sei. Não consigo te falar. Não consigo te falar. Show? Barba, compara a Doge com a Cardano. Dá pra fazer? Em questão de market cap, dá. Dá pra fazer. A gente pega aqui, ó. MC.XYZ. Um site que compara market caps, né? Cardano não bate mais ao time high. Eu acho que não bate também. Eu acho que não bate também. Mas posso estar errado e tá tudo bem. Eu só não invisto nela. Assim, a galera tem que entender o seguinte. Existe no mercado cripto, segundo aqui o CoinMarketCap, 1 milhão e 800 mil moedas. Ah, beleza. O CoinMarketCap pode ser que tá exagerando. Tá. A CoinGecko, ela mostra aqui 10 mil... Deixa eu ver quantas moedas. Ela mostra aqui 10 mil criptomoedas. São 10 mil opções que a gigantesca maioria vai flopar, mas meia dúzia vai crescer pra caralho. Então, quando eu digo que eu não invisto mais em Cardano, não é que... Nossa, o Felipe tá falando mal na cara. Eu não invisto, cara. Tem mais 10 mil. Você tem uma caralhada. Uma caralhada de opções. Eu preciso comprar todas? Faz sentido isso? Eu tenho que comprar todas, avaliar todas, olhar todas, encarteirar todas, investir em todas. Quer dizer, eu sou o quem? Eu sou o Elon Musk, tenho dinheiro infinito. Então, assim, já ganhei com a Cardano, ganhei muito. Eu entendo que a tese da Cardano já passou, porque hoje as teses são EVM. Então, eu não tô olhando se eu gosto ou se eu não gosto. Eu tô olhando o que o mercado tá fazendo. Essa é a minha visão como analista. Não é se eu gosto ou eu sou apaixonado. Eu ganhei muito dinheiro com ela, velho. Eu paguei 6, 7 centavos, 8 centavos nela. Meu preço médio deve estar 6 centavos, 7. Eu vendi em 3 dólares, 3 dólares e 9. Ela bateu 3,10. Eu vendi em 3,9. Não foi tudo, né? Foi vendendo. O meu preço máximo dela, falei aqui no canal, foi 3,9. Ganhei dinheiro pra caralho. Um terço dessa casa aqui foi feita com Cardano. E eu gastei dinheiro nessa casa, viu? Gastei nessa caralha. Não foi pouco, não. Gastei as milhas aqui, viu? Foi pouco, não. Gastei, gastei. Pra mim, cara, acabou. Meu ciclo com ela acabou. Teu ciclo com ela tá começando agora, com a Cardano, tá tudo bem, cara. Só que você não pode. Você não pode. Você não pode negar o que tá acontecendo. A Cardano hoje não tem usabilidade que deveria ter. Você pega redes EVM, que são a tendência hoje. Ah, mas no futuro vai ser tendência? Não sei, cara. Hoje a tese é essa. É isso que vocês têm que entender. A mensagem que o cara manda é falar... Ah, você ganhou dinheiro Cardano e agora tá falando de EVM. É, porque hoje a tese tá confirmada. É EVM. Não é moeda. Não é rede que seja alternativa ao Ethereum, porra. Agora, quer especular Cardano? O cara vai na fé. Vai na fé. Ah, eu quero especular não sei o quê. Vai na fé, meu velho. Quer especular Matic? Vai na fé. Seja skin the game. Ganhe ou perca com isso. Ada Allen, Shiba Sonic, Padre Marcelo Rossi conhece. É top, hein? Vamos criar? Exato. Quem indolata a Cardano, compra e tchau. Você acha que eu tô falando besteira? Compra a Cardano, cara. Tá tudo certo. Você acha que eu tô falando a verdade? Não compra e tá tudo certo, cara. Faça a sua própria research. Tá? Vamos lá. Vamos fazer essa comparação. O que você falou era a Dogecoin. Dogecoin com a Cardano, né? Na verdade, é o contrário. Vamos lá. Cardano. Vamos fazer a comparação. Se a Cardano for... É isso? É isso que você quer? Se a Cardano chegar no preço da Dogecoin, a Cardano vai pra 27 centavos. Quanto tá uma Cardano hoje? Ada. Vamos botar aqui. Ada. Ada. Cansada. Ela tá cansada, né, turma? Ada tá cansada. Ela vale 26. Então ela iria pra 27. Então tá no preço, tá? Tão se equiparando aqui as duas. Tão se equiparando. Tá? Vamos lá. Agora, quer fazer uma brincadola? Quanto valeria a Cardano se ela tivesse no Market Cap do Ethereum? Ela iria pra 5 dólares. Ou seja, se a Cardano hoje tivesse o Market Cap da Ethereum hoje, ou seja, se todas as Cardano somadas valessem, como a Ethereum vale hoje, 200 bilhões, seria um ROI de 22 vezes. E eu não tô dizendo que isso aqui não possa acontecer, tá? Que seria 5 dólares. Acho muito difícil, mas não acho impossível, não. Tá? Ela sairia de 26 centavos pra valer 5 dólares. Ah, entendi. Você quer comparar a Doge? Ah, cara, é que aqui não dá pra comparar. Nesse site aqui, ele só compara redes que são pra contratos inteligentes, né? A Doge não vai ter aqui. A gente poderia tentar achar. A gente poderia tentar fazer uma comparação manual aqui, ver quantas transações foram feitas num dia pra outro e tal, mas não tem comparação, né? Redes EVM são redes pra DeFi, né? Redes EVM não, desculpa. Redes de contratos inteligentes são redes pra DeFi. A turma usa o tempo inteiro. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Se esse vídeo agregou, por favor curta e compartilhe. Até a próxima.